A Venezuela vivendo uma panela de pressão. O país sul-americano está dividido em apoiadores de Nicolás Maduro e contrários ao governo ditadorial. A crise começou nos anos de 2013 e 2014 pela queda no preço do petróleo, que veio acompanhada de uma recessão. É o que explica o advogado especialista em negócios internacionais, professor de administração e economia na Universidade Positivo, João Alfredo Lopes Niegrey. E essa recessão vem acompanhada de uma inflação muito grande, que chegou a 1 milhão por cento recentemente. E aí o governo vai piorando a coisa a partir do momento que se tem aí uma escassez de produtos básicos, porque o governo controla a produção, controla preços e cada vez mais vão faltando produtos. Vão faltando produtos, vão faltando produtos. Um porque não tem dinheiro, outro porque não tem produção. E aí o apoio popular ao Nicolás Maduro cai bastante e nós começamos a ver uma série de protestos nas ruas desde 2016. A resposta do governo Maduro foi a pior possível, prendendo opositores, atirando em adversários políticos, mandando o exército reprimir manifestações populares. De acordo com o economista, os últimos acontecimentos foram o ápice para que o medo de uma possível guerra na região viesse. Hoje o que segura o Nicolás Maduro no poder é praticamente o exército e a parte militar. Então você tem aí a polícia bolivariana, você tem... Bom, todo o aparato militar. Essas pessoas, no momento de fome, no momento de escassez generalizada, no momento em que as pessoas estão fazendo um êxodo da Venezuela, ou seja, estão fugindo para Colômbia, Brasil, para os demais países, aqueles que recebem os mantimentos controlados pelo governo primeiro são aqueles que estão apoiando o governo do Nicolás Maduro. Então, todo aquele que tem alguma ligação com o governo, seja no exército, seja nas antigas empresas estatais, são as pessoas que estão recebendo primeiro seus mantimentos, estão recebendo primeiro algum benefício para ficar ao lado do Nicolás Maduro. Sobre a ajuda humanitária oferecida por Brasil e Colômbia, o especialista em relações internacionais acredita que Nicolás Maduro viu isso como uma provocação. Nicolás Maduro, ao ver essa ajuda humanitária, ele enxerga isso como uma afronta ao próprio poder. Então, ele diz que ele tem dinheiro para comprar todas as comidas, toda comida, todo medicamento, todas as frutas, enfim, todos os mantimentos que o seu povo precisa à vista. Só que não é bem o que acontece, até porque o governo enfrenta a maior crise da história e nos últimos anos a economia venezuelana encolheu 63%. Isso é o dobro do que encolheu a economia estadunidense na grande depressão das décadas de 20 e 30. Agora, o professor da Universidade Positivo destaca o papel de países como Estados Unidos, China e Rússia em meio a essa turbulência. Esses três países, Estados Unidos, China e Rússia, estão geograficamente distantes da Venezuela. Não são países que vão sofrer, por exemplo, com uma crise de migração de venezuelanos. Então, eu enxergo a posição da China, da Rússia, como um contraponto à política do Donald Trump, muito mais do que um apoio ao próprio Nicolás Maduro. Certamente, como eu comentei, a questão do petróleo tem aí algum peso nessa equação, mas eu não acredito que, nesse momento, a questão do petróleo seja essencial para entender o posicionamento desses países em relação ao apoio ao Maduro ou não. Repórter Luiz Henrique de Oliveira, aconteceu, deu na Banda B. E aí E aí E aí